Não, não fala do morcego. Eu não quero falar do morcego. Eu vou mostrar. Ah, você tá louca? Você não vai mostrar nada. Eu tive que cancelar uns 5 ubers que já estavam na frente da casa da Sofia por causa do morcego. Ó, de repente eu vou lá fora. Ai, filha da... Desculpa. Nossa, bateu com tudo na narada. Desculpa. Perdeu. A minha napa. Machicou minha napa. Vocês ficam no outro. Cadê o amor da minha vida? Ela desceu pra ir tomar água. É, obrigada. Ah, obrigada pela chocolate. E pelo TikTok também. Se vocês ficam emocionando, eu parei de encher o saco. Manda, a questão é tipo assim. Não. Ó, tô amando você. O que eu faço? Olha aqui, ó. Tudo bem. A gente tava lá. A gente tava saindo de casa. Essa aqui é a cachorra da Sofia. Aí, do nada, eu vejo um trem preto. Eu achei que era um cocô. Cheguei muito perto. E, tipo, é a porra de morcego. Ela tava toda plena ali do lado, olha. Inclusive, eu acho que foi ela que matou. E ela não quis admitir pra mim, porque eu perguntei pra ela. E aí, sabe, tudo bem. Aí, a Sofia foi lá, né. Aí, a Sofia... E aí, a Sofia ligou pra mãe dela, porque a gente não sabia o que fazer. A Sofia gritou igual uma louca. Inclusive, a gente ouviu barulho de polícia. Aí, eu falei, pronto. Agora o vizinho achou que a Sofia tava sendo estuprada, morta aqui e assaltada. Aí, tudo bem. Aí, a Sofia ligou pra mãe dela. Aí, a mãe dela mandou ela pegar uma... Uma... Uma vassoura pra empurrar o morcego, né. Aí, ela pegou a vassoura. Aí, olha o estado que o morcego tava vivo. O morcego não tava... Não, para de mostrar isso. Deixa eu mostrar. Não deixa você mostrar. O morcego tava vivo. Ele tava com as pernas reganhadas. Ai, que chata. Enfim, foi isso. Aí, a gente aprendeu. Olha, 22 pessoas enviaram presentes. O que é diamantes? Total de geleiações? 6 mil. Ai, que legal. Nossa, a gente já tá uma hora fazendo live. Lindo. Enfim, essa foi a história do... Quem vai ser na porta, meu Deus. Para. Não começa. Essa foi a história do morcego. Gente, ele tava vivo. Ele tava vivo, tá bom. A gente achou que ele tava morto. Aí, a gente foi tentar arrastar. O bicho saiu andando. Junto com a... Junto com o rodo. Salve, salve, salve. Ele abriu as pernas e saiu andando as asas. Assim nasceu o Batman. É, e a mãe dela mandou a gente... Aquela ali é a Lola, tá, galera? É uma golden. Aí, a mãe dela mandou a gente pegar um balde. Colocar o morcego dentro pra jogar ele lá fora. Só se eu fiz isso mesmo. Se a gente ficasse correndo, velho. Fala assim, um da Marina. Escorpião. O que vocês acham de namoro à distância? Tipo, Brasil e Canadá. Tem que ter muita cabeça pra ter um namoro à distância. Mas eu acho corajoso quem tem. Sim, admiro também. Deixa a Lola pra sair também. Filma só a Marina agora. Não. Filma no azulzinho, bebinha. Eu te amo. A gente também te ama. Votei, oi. Ah, não. O peido voltou. Não! Não volta. A porta do guarda... Para. Qual o signo do seu signo, Sofia? Eu sou de peixes. Eu sou a cara de signo de peixes, não sou. São duas coisas, gente. Ah, a gente tem quase 17 anos. Não sei, mas tudo bem. Voltando a Júlia, volta. Gente, Pedro. Pedrick. Pedro. Pedro Campos. Pedro, se você morar no Paraná, você tem uma chance. Se você for do Paraná... Gostei do ovo. Sou de peixes também. Ah, eu adoro gente que é signo de peixes. Na minha opinião, o signo de peixes é o melhor que tem. A gente é engraçado. A gente é de boa...